Grande mudança para o Grande Prêmio de Singapura que promete dar uma mudada na ordem de forças e é de extrema importância para todas as equipes e principalmente para nós fãs para entendermos o que que está acontecendo na asa dianteira dos carros de Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci já fiz um vídeo falando sobre essa modificação que vai ter em Singapura e agora nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto estamos em semana de corrida e o impacto dessa mudança é muito considerável pelo menos espera-se que seja considerável então para quem não está entendendo teremos a nova diretiva técnica de número 18 ela é como se fosse uma continuação ou uma parte 2 da diretiva técnica 39 que foi colocada ano passado na Bélgica naquela época o intuito era evitar que as equipes se utilizassem de flexão demasiada no assoalho e também de determinados cortes isso estava gerando mais pressão aerodinâmica mais estabilidade e a partir do momento em que a diretiva técnica foi colocada em prática vimos que a Ferrari por exemplo perdeu bastante performance e a a red bull deu um salto gigantesco porque o conceito do carro da red bull que o adranil e gosta muito do reiki mais alto foi beneficiado com essa mudança porque além do assoalho a diretiva também previa um aumento na altura mínima do carro na época a fia disse que identificou algumas irregularidades nos assoalhos e estava reiterando as equipes a necessidade de manter a rigidez de manter também a dimensão do assoalho e agora para 2023 a fia descobriu que algumas equipes estavam entre aspas burlando os testes da asa dianteira também gerando uma flexão maior do que deveria e isso ainda estava também ocasionando flexões maiores no assoalho e na asa traseira lembrando que o primeiro contato do carro com o ar é justamente na parte dianteira na asa dianteira e nos pneus por isso essa necessidade de uma asa dianteira flexível que molda o ar da forma que você quiser qual que é o problema disso se as equipes estão indo além do que o regulamento técnico prevê então naturalmente está absolutamente errada e precisa ter o seu projeto revisto inclusive conforme citamos em outra oportunidade no paddock é dito que a aston martin perdeu muita performance porque a fia chegou neles falou olha dá uma ajeitada nessa asa de vocês que tá mexendo demais e justamente por toda a aerodinâmica do carro ser definida pela parte frontal o impacto acaba sendo gigantesco e é daí que vem a preocupação das equipes e chefes com essa modificação que será introduzida agora em singapura falando de uma forma um pouco mais direta a nova diretriz técnica tá colocando as equipes na parede e falando vocês tem que mudar os seus carros e aí onde a história começa a ficar interessante a alpine parece que já foi chamada atenção por conta da asa traseira que mexe demais a aston martin já teria sido chamada atenção por conta da asa dianteira que flexiona muito a haas já informou que vai precisar modificar sua asa traseira lembrando que a haas terá uma mega atualização conforme vídeo fizemos também recente no grande prêmio de austin não vai ser agora em singapura vai ser nos Estados Unidos e a rumores que Mercedes estaria também sendo afetada na asa traseira e a Red Bull no assoalho lembrando que asa traseira e assoalho são partes de extrema importância porém não são elas que recebem o ar primeiro então você consegue modificar essas regiões do carro sem ter que passar pela frente sem ter que modificar a região frontal e é por isso que Christian Horner estaria muito tranquilo de acordo com o chefe da Red Bull não há nada que preocupe os taurinos no momento mas eles chegaram a avistar alguns narizes de borracha em outros carros fazendo uma alusão a uma frente bem flexível em outras equipes e agora esperam que isso desapareça o engenheiro da Williams Dave Robson falou que honestamente não sabe o que vai mudar nas posições das equipes se é que vai ter algum tipo de mudança mas ele não acredita que a Williams por si só será afetada o que indica que eles estão dentro do regulamento desde o início da temporada o André Stella chefe da McLaren diz também que se a FIA sentiu que era necessário é porque precisava realmente restringir alguma coisa o que é uma boa notícia para McLaren também dando a entender que a equipe está em conformidade com o regulamento e não recebeu nenhuma reprimenda por parte da FIA sabendo disso o grande prêmio de Singapura se tornou um grande palco em que uma equipe pode até mesmo ficar muito mais rápida ou muito mais lenta Toto Wolff diz que se a Red Bull aparecer por exemplo meio segundo mais lenta obviamente vai ser por conta de um impacto direto dessa nova diretiva e seria bom para os rivais só que ele não acredita muito que isso vai acontecer porque se realmente o problema da Red Bull for no assoalho como disse é mais simples de resolver do que na asa dianteira se você modifica asa dianteira todo o projeto aerodinâmico precisa ser revisto para as laterais parte inferior e traseira do carro o que explicaria essa performance bem abaixo da Aston Martin já algumas corridas que teria que rever a sua parte frontal perdendo muita performance e inclusive um dos grandes trunfos que tinham no início da temporada que era o gerenciamento de pneus o carro agora tem um desgaste parecido com o dos rivais mais próximos e não tem a mesma velocidade se no início do ano falávamos que Aston Martin seria a equipe que poderia brigar com a Red Bull e a própria Aston Martin falava isso agora no final da temporada estamos falando de McLaren talvez uma Mercedes mas mais para McLaren o salto da McLaren foi impressionante e quem sabe também a Ferrari como ela esboçou alguma reação em Monza não sei você mas particularmente estou ansioso para ver como as equipes vão lidar com essas alterações principalmente aquelas que já estão acusando o golpe como por exemplo a Haas e quem sabe até mesmo a Alpine tem sempre aqueles que falam que estão bem não vão precisar modificar nada mas no fundo tem que mexer uma coisinha ou outra que pode ser o caso de Williams Red Bull McLaren e também tem sempre aqueles que nunca são citados e do nada tem uma performance ou muito melhor ou muito pior e que também chamam a atenção por isso o grande prêmio de Singapura é um grande atrativo para a gente poder compreender como está sendo esse desenvolvimento das equipes quem vai ser afetado e quem não vai quem estava passando do regulamento e quem não estava e a mudança na pista em si a remoção das curvas que já é um atrativo também acaba ficando até no segundo plano porque a remoção das curvas em Singapura pode até trazer corridas melhores mas o que vai fazer a temporada dar uma animada em alguns aspectos é a mudança que fatalmente acontecerá com uma outra equipe teremos um grande impacto ou não? Tudo isso vamos descobrir no final de semana em Marina Bay quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e claro não esqueça também de adquirir os seus jogos, gift cards pela instant gaming entrando pelo link do canal você ainda ajuda bastante a gente além de economizar uma grana um grande abraço valeu e falou oh 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 oh